O rádio, ele transcende muitas coisas que vivenciamos, porque ele cria imagens. Nós levamos a brincadeira, a boa discussão, levamos o sorriso, as notícias mais sérias, levamos a busca da igualdade, as discussões de temas nacionais, um pouco mais de política, mas acima de tudo, nós temos que levar a verdade. E no dia do rádio, e principalmente hoje, há tantas discussões a respeito deste veículo, ele continua mais presente do que nunca, porque nos rincões, em determinados lugares, onde ainda não temos a internet, o rádio se faz presente. Eu acredito que é um dos únicos meios que você consegue ter essa interação com o ouvinte. Esse é o diferencial. A gente recebe ainda aqui na Rádio Nacional cartas, porque a gente tem esse alcance grande, né? Desde o ouvinte lá no interior da Amazônia, até o ouvinte aqui mesmo, do Distrito Federal, a gente tem esse feedback e realmente você alimenta essa paixão dentro de você. Nesse Dia Mundial da Rádio, eu quero desejar aí vida longa a esse meio de comunicação tão útil, que cumpra um papel tão importante na sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.